Vamos fazer o paranormal healing agora, a cura paranormal. Todo mundo que estiver em casa, coloque a mão mais ou menos aqui, ó, tá certo? Na região do estômago. Do estômago, e ela vai cantar a música que é o nome... Ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus, e você vai pensar que você está solucionando os seus problemas através da voz angelical de Margarete Aquila. Os seus problemas vão se dissolvendo, assim, ó. Medite na sua casa e aproveite esse momento. Agora estamos ao vivo, paranormal experience. Esse chakra, ele trabalha, então, com todo o processo dos nossos medos, de tentar manter controle sobre tudo, o que gera uma ansiedade muito grande. Então, vamos pensar realmente nisso. Naquilo que você não tem controle, mas que te traz muito medo, para que você aprenda a abrir mão, para que você aprenda a controlar aquilo que pode ser controlado, ter coragem de enfrentar o que deve ser enfrentado. Então, é isso. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou o Big Ben para disfarçar, pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo tua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus É isso aí, ao vivasso aí pra todo mundo. A loucura aí do chat, vocês podem mandar bastante corações. Muito, muito, eu fiquei emocionado aqui.